E as condições de algumas rodovias que cortam a nossa região tem sido motivo de preocupação para quem travega por elas todos os dias. O sonho da população é ver as vias pavimentadas e ter mais segurança para transitar. Nesta semana, o governo de Minas anunciou um programa que tem como objetivo melhorar essas estradas. Neste trecho da rodovia MG 229, entre os municípios de Dom Joaquim e Senhora do Porto, uma cratera enorme coloca em risco a segurança de quem passa a qualquer momento pelo local. A falta de pavimentação asfáltica entra para a lista de problemas de infraestrutura viária. Nós estamos vivenciando uma precariedade desse trecho da MG 229. Muitas vezes fica difícil salvarmos vida com uma estrada tão precária. O tempo resposta fica prejudicado. Outra rodovia que aumenta a preocupação dos condutores é a MG 010, trecho entre Conceição do Mato Dentro ao acesso para Dom Joaquim. A via está recheada de buracos. A gente está sofrendo muito com isso aqui na região. É uma estrada, como vocês podem ver, de alto fluxo de veículos por causa da mineração. Uma estrada que tem muitos veículos passando o dia inteiro e não tem nenhuma manutenção por parte do DR. Nós temos ficado preocupados porque, como vocês podem ver, os buracos vão aumentar no período de chuva. Nós ainda não entramos no período de chuva e os buracos vão aumentar. E nós que somos funcionários da saúde, eu como funcionário da saúde de Dom Joaquim, isso nos preocupa muito. Além dos condutores, a situação das rodovias acaba prejudicando quem precisa de ser encaminhado para outras cidades para fazer tratamentos de saúde. Mas a preocupação ainda aumenta para os profissionais que fazem o transporte dos pacientes. A chegada do período chuvoso. Agora nós vamos entrar no período de chuvas e vai dificultar ainda mais transportarmos pacientes para o hospital regional. Imagine vocês uma gestante que temos que levar até Goiânia, o hospital regional. O quanto é sofrido os nossos pacientes transitar em uma estrada que está com grande precariedade. A falta de manutenção nas estradas tem resultado em outros problemas. Ano passado nós tivemos muitos problemas, veículos, várias ocorrências de veículos até perdendo a roda por causa de buraco. E o DR não faz nada aqui, não dá manutenção. Em outra região do estado, houve uma mobilização de líderes políticos e moradores para reivindicar a pavimentação da MG 308, referente ao trecho entre os municípios de Turmalina e Itacambira. A demanda da população é antiga e o sonho é ver os 58 quilômetros de rodovia asfaltados. E com este assaltamento, tenho a certeza que as melhorias virão para todos os municípios, para todas as pessoas que fazem uso desta MG 308. Então com o assaltamento, será muito mais um movimento, a questão financeira vai melhorar para muitas pessoas. É um sonho da comunidade, de toda a vida. Já veio vários deputados, várias pessoas falando que o asfalto ia sair e não sair. Agora eu tenho certeza, governador, que o pedido do senhor aqui, nessa travessia dessa ponte aqui, nós vamos conseguir esse asfalto, se Deus quiser. Eu acho de grande valia e espero que, né, nos meus 56 anos, eu ainda consiga passar por aqui numa estrada pavimentada, né? No dia 18 de setembro, houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais que tratou sobre a necessidade de pavimentar o trecho da rodovia. A falta de infraestrutura seria o principal entrave para o desenvolvimento de municípios do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Vamos levar essa demanda para o Governo do Estado e seremos atendidos e a população desse espaço aqui, desse território, será atendida na sua reivindicação. A partir da semana que vem, e lá também nós vamos estar levando essa reivindicação aqui, justa que esse asfalto aqui, o trocamento de pirulito a Montes Lages. Muito obrigado. Nesta semana, o Governo de Minas lançou o programa Conserva Pro, que tem por objetivo melhorar a qualidade dos serviços e promove a manutenção rotineira nas rodovias estaduais. Serão feitas melhorias em cerca de 8 mil quilômetros de rodovias. As regiões contempladas com os primeiros editais do Conserva Pro são Governador Valadares, Araçuaí, Capelinha, Coronel Fabriciano e Pedra Azul. E o DER, Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, informou que o serviço de patrulhamento e encascalhamento estão previstos para serem iniciados na MG 229, entre Senhora do Porto e Dom Joaquim, ainda este mês de outubro. Informou também que um projeto de engenharia será elaborado após o processo de licitação. Sobre o trecho citado da MG 010, o projeto de engenharia de recuperação funcional do pavimento está concluído e o DER está elaborando o orçamento para a licitação das obras.